E o IBGE também divulgou hoje a pesquisa mensal de comércio. Em setembro, as vendas do varejo registraram alta de 0,3% em relação a agosto e manteve o ritmo de crescimento do mês anterior. Na comparação com setembro de 2011, o volume de vendas teve alta de 8,5%. Entre as 10 atividades do varejo pesquisadas, 4 tiveram taxas positivas, com destaque para o setor de combustíveis e lubrificantes, e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo.